Olá, queridos amigos, o meu nome é Silverino Kiel e sou o fundador do IAG. Eu gostaria, nesta oportunidade, de falar um pouquinho com você sobre este livreto. Este livreto foi escrito pelo querido pastor Joe Cruz. O pastor Joe Cruz foi o fundador do Amazing Facts, um ministério muito bom de evangelismo que existe nos Estados Unidos. Na verdade, ele foi uma grande autoridade no que diz respeito ao evangelismo. Ele escreveu dezenas de temas semelhantes a este daqui, com o título É Realmente Sagrado, o dia de domingo? Ele faz uma apresentação bíblica extraordinária sobre, de fato, qual é o dia de repouso. A primeira problemática que ele trata é mentes fechadas, a condição da maioria. E aí ele vem apresentando dados de como, na verdade, as pessoas cerraram a sua mente quanto a esta questão de sábado versus domingo. Aí depois ele vai para temas mais polêmicos e, de fato, que são pontos utilizados pelos não sabáticos para criticar o sábado e mostrar que, na verdade, o domingo é um dia sagrado. E aí, a partir da página 15, ele começa a trabalhar a ressurreição no domingo. Ele vai fazer um apanhado bíblico mostrando que o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo não lhe outorga a relevância que as pessoas comumente atribuem. Avançando ali para a página 19, ele vem com um novo capítulo e o título desse novo capítulo é Localizando nas Escrituras o verdadeiro dia de repouso. Ele vai trabalhar como mostrar de maneira bíblica o dia de repouso, o sábado, avançando por medo dos judeus. Ele vai trabalhar a questão do sábado também dentro dessa temática, desse capítulo, por medo dos judeus. E aí, vamos agora para a página 28. Nenhuma observância dominical em Corinto. Lá em 1 Coríntios, comumente é utilizado um capítulo 16 para se sustentar que Jesus mudou a observância do sábado para o domingo e que Paulo corrobora com isso. Então, ele vai explicar esse capítulo, baseado no contexto do capítulo, que na verdade Paulo não está sustentando que o dia de observância deveria ser o domingo. E aí ele vem com o sermão mais longo de Paulo, que é o tipo dormiu na sacada do prédio e caiu lá de cima e Paulo ressuscitou, que foi no primeiro dia da semana, etc. Ele tem toda essa problemática também. Paulo ministrou a ceia, na verdade, no primeiro dia da semana, que foi domingo. Mas segundo o próprio texto, o primeiro dia da semana já havia se passado, porque Paulo ministrou, na verdade, à noite, não de dia. Então, já era um dia seguinte. Então, ele vem apresentando isso aqui de maneira clara. O dia que se deve observar. E aí ele começa a usar exemplos bíblicos, que o dia de sábado deve ser observado. E ele vai usar o exemplo do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo observava o sábado. Então, na verdade, meus irmãos, este livreto é fundamental. Sabe por quê? Porque a serva do Senhor diz que o grande conflito final vai permear em torno de dois pontos em comum. Não sobre vestuário, não sobre alimentação. E nós temos até que tomar cuidado para não cair no legalismo quanto a essas coisas. Mas vai ser em torno da santidade do domingo e a imortalidade da alma. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, como igreja remanescente, precisamos ter condições de apresentar a razão da nossa fé de maneira clara, de maneira objetiva. E, de fato, deveríamos fazer isso até com textos de memória. Tá bom, Aninha? Então, você tem que memorizar vários textos da Bíblia que falam sobre o sábado. E se alguém lhe questionar, você fala, olha, não a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Então, meus irmãos, eu acredito que é momento de nós começarmos a dar razão da nossa fé. E uma das formas de assim fazermos é termos condições de mostrar na Bíblia qual é realmente o dia sagrado. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto